Quando o assunto é pedra nos rins, muitos vêm com a pergunta o que é a litotripsia? É sobre ela que a gente vai falar no vídeo hoje. Olá, meu nome é Bruno Vedovato, sou médico urologista e hoje a gente vai falar a respeito deste que é um dos possíveis tratamentos para cálculos do trato urinário. Então, a litotripsia, ela nada mais é de uma forma que é tida como não invasiva dos cálculos que podem estar ou nos rins ou no início do canal da urina, no oréter que a gente chama de proximal. E é uma forma de fragmentação externa por via transcutânea, ou seja, por fora, por ondas mecânicas de alta energia direcionadas direto para o cálculo para que a fragmentação do cálculo ocorra e aí esses pequenos fragmentos possam, então, ser eliminados de forma natural com o fluxo urinário. Eles escorrem, então, do rim para a bexiga e são eliminados ali na urina. Então, esse tipo de procedimento, ele é indicado principalmente em pacientes com cálculos de até 2 centímetros, quando os cálculos são maiores que isso, as taxas de sucesso são cada vez menores quanto maior for o tamanho do cálculo e outros parâmetros também precisam ser avaliados, principalmente relacionados a anatomia ali do trato urinário, a anatomia do rim para saber se o cálculo, se os fragmentos que vão ser tratados, eles vão ter possibilidade de ser eliminados, a dureza do cálculo, a constituição física daquela pessoa, né? Se a distância entre a fonte de energia e o cálculo for muito grande, ou seja, pacientes obesos também têm uma taxa de sucesso maior. Mas, segundo estudos, né, via de regra, a taxa de sucesso, só para vocês terem uma ideia de quão variável é, ela pode ser de em torno de 30% até 90%, tá? Tamanhas são as variáveis que influenciam na qualidade, no sucesso do tratamento. Beleza, doutor, entendi mais ou menos como é que é, né? A famosa implosão, né, por fora dos cálculos lá do rim. Mas como que ela é feita? Então, via de regra, o paciente, ele fica deitado, né, ou seja, deitado numa maca. Essa máquina, essa maca, ela é acoplada, a máquina de litotripsia. E, geralmente, nessa máquina já tem um aparelho de raio-x, de escopia, que a gente fala, um raio-x feito de forma instantânea ali durante o procedimento, tá? Que vai colaborar, vai ajudar para a gente localizar o cálculo. Então, o lado em que se encontra o cálculo, né, o rim com o cálculo a ser tratado, ele é encostado numa bolha, que é lubrificada com um gel, tá? E ali, tendo já o cálculo sido localizado e posicionado, iniciam-se, então, os impulsos, que podem ser de mil a quatro mil impulsos, tá? Numa frequência aí de 60, 90 impulsos por minuto. Uma sessão de litotripsia dura, em média, em torno de 50, 60 minutos, tá? E é feito sob anestesia, que pode ser tanto uma anestesia venosa, ou seja, uma sedação, ou também uma anestesia com bloqueio, né? Geralmente, uma haqueanestesia, tá? Que é a anestesia, então, da cintura para baixo. As vantagens do procedimento envolvem custos, né? É um procedimento ambulatorial, ou seja, o paciente geralmente faz e vai embora no mesmo dia, não requer internação, então o custo acaba sendo menor, por esse motivo e também por não usar nenhum tipo de insumo, nenhum tipo de aparelho específico, nada, tá? Então, essa é a litotripsia. É um procedimento seguro, tem aí sua taxa de sucesso, mas, é claro, diante das múltiplas variáveis, né, que vão determinar o seu sucesso ou não, a gente tem que ponderar e expor tudo isso para o paciente, para, diante do caso, a gente, com uma decisão compartilhada, vamos por esse caminho ou vamos por outro. Então, acredito que tenha ficado claro, se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, deixe aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!